Pra ele falar um pouquinho daquilo que Deus fez na vida dele Eu creio que vai ser só 1% do que Deus fez na vida dele Porque se ele fosse falar tudo que ele já recebeu do Senhor e tudo que o Senhor fez Nós ia tomar o tempo todo aqui nessa oportunidade Mas ele vai falar então aquilo que Deus fez na sua vida através do Vida Jovem Cumprimento a Mãe Igreja com a paz do Senhor, amém irmãos? Amém! Quando o irmão Fernando me chamou pra falar algo aqui do Vida Jovem As pernas tremeu, mas veio ao meu coração que é fácil falar do Vida Jovem O lugar onde eu cheguei aqui, como todos nós chegamos, acabados Porque não foi nenhum nem dois anos no crack Foram 10 anos da minha vida No crack, acabar Cheguei aqui neste lugar Primeiro que não é fácil pra chegar aqui porque tem todo o seu eu né, tem todo o seu orgulho dentro de ti Para mil por cento de recuperação O que é que vão te falar? O que é que vão dizer? Mas quando você se humilha, Deus ele te exalta Cheguei aqui neste lugar acabado E me lancei na presença do Senhor, porque aqui é buscar ou buscar E você vê esses irmãos aqui, ó, estão tudo cheios da presença Nessa arca aqui é buscar, é buscar de manhã, de carne, madrugada, na presença do Senhor E eu cheguei aqui, ó, eu cheguei aqui acabado sem esperança E aqui eu tive um encontro real com o senhor pra ver o seu lugar. Me deram a oportunidade de eu estar ficando aqui. Sem nenhum real eu cheguei aqui, irmão. Sem nada, nada, nada. Mulher grata, de três meses. Eu sem nenhum real. Meu sonho cuidando da minha esposa. E eu falei, me decidi, vou pra lá. Cheguei aqui. Quando eu entrei naquele portão. Irmão, Deus já falou comigo. E aqui tá tua cura. Já entrei chorando. Quando eu entrei naquele portão. Meu irmão Fernando, eu fui conversar com ele já chorando ali no escritório. Porque aqui eu senti que tava a minha cura. A virtude do senhor caiu sobre a minha vida. Fiquei aqui só dois meses, irmão. E hoje tô curado pela glória do Senhor. A gente desse lugar, irmão. Abençoa esta obra. Cheguei aqui e decidi vir pra cá. Eu falei, não vou embora mais desse lugar. Vim pra cá. Vim morar pra cá. Eu morava em Brusque. Vim da Bahia. Eu morei em Brusque. Decidi vir pra cá. Minha esposa tá lá. Tá grávida. Sem nada. Fui lá a semana passada. Lá ganhou tudo. Liguei pra ela agora. Foi o chá de bebê dela antes de eu vir pra cá. Minha esposa ganhou fralda pra três meses, irmãos. Aqui, ao meu emprego, que meu patrão ia pagar aluguel. O meu aluguel foi pouco. Uma abençoada me deu a casa dela pra mim morar de graça. Uma casa dela que tava lá. Aqui, na PD. Pastor Lúcio, mas eu congrego no Monte Sião aqui, né? No Monte Sião, ele é o pastor da PD. Eu sou o congrego no Monte Sião. E tá sendo uma bênção. E é só um pouquinho ainda, né? Então, irmão, ajuda essa obra. Essa obra é uma bênção. Tudo aqui que é falado aqui é verdade, é verídico. Eu estou de prova porque eu estive aqui e foi dez anos. Eu repito, dez anos, nem dez dias, nem dez meses. Foi dez anos na pedra de craque e Deus, ele me curou. Vou deixar só um versículo para a meditação da igreja nesta noite. Falar lá de Romanos, capítulo de número oito, versículo dezoito. Que as aflições do tempo presente não estão comparadas com a glória de Deus. que em nós há de ser revelada. Não importa do maneiro que você entrou aqui, irmão. Pode ter certeza que Deus, ele vai mudar o teu cativão. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Amém?